Agora uma notícia com um final feliz. Uma família do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, passou por um grande susto na noite de ontem. Um recém-nascido de apenas dois dias ficou inconsciente depois de engasgar e foi socorrido por policiais militares rodoviários que trabalhavam em uma operação. A mãe da criança foi até os militares em desespero pedir ajuda. De imediato, os policiais iniciaram os procedimentos para reanimar o bebê e desengasgá-lo. Após o sucesso nas manobras de primeiros socorros, os pais, juntamente com a criança, foram encaminhados até o Hospital Municipal, onde permaneceram sob os cuidados da equipe da pediatria do pronto-socorro. Parabéns para os policiais militares. Deus abençoa essa família aí, né? Deus livrou essa família desse grande susto que aconteceu aqui em Governador Valadares, no bairro Santa Rita. Olha o cabo, olha o sargento, tenente Eliomar Araújo. Tenente Eliomar Araújo. Um abraço para o senhor, tenente Eliomar Araújo, meu amigo, amigo também do seu Nelsão, do bairro Tiradentes. Um abraço para o senhor, tenente Eliomar Araújo.